Eu já lavei o meu carro, rendo bem som Tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga, maçada, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga, maçada, é malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, maçada, é malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gernalda e banda com você Gernalda e banda com você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar, gata, me liga, maçada, é malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar, gata, me liga, maçada, é malada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gernalda e banda com você Gernalda e banda com você Eu já lavei o meu carro, regulei o som Tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga a massagem, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga a massagem, é malada Quero contigo e você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga a massagem, é malada Quero contigo e você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar General do Imbanda com você General do Imbanda com você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar, canta, menina, amassada e balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular Até o sol ranhar, canta, menina, amassada e balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular E hoje vai rolar, canta, menina, amassada e balada Genal de banda com você Genal de banda com você Fumim Produções Semana no clima legal, bora chove no forró, hein? Eu já lavei o meu carro, regulei o som Tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra em festa, festa Me liga, amassada e vou adorar Vamos nessa, gata, menina, amassada e balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular Até o sol ranhar, gata, menina, amassada e balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular Até o sol raiar Genal de banda com você Genal de banda com você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar, gata, menina, amassada e balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular E hoje vai rolar, gata, menina, amassada e balada Gata, menina, amassada e balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular E hoje vai rolar Genal de banda com você Genal de banda com você Alô especial, nosso amigo Manelzinho da Bora Forró Pesado Marcando presente com a gente, hein, migão Portal Forrozão do Madeira